Oi, 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 vai, 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 manda te tomar no, te tomar no, vai te tomar no Baile gostosinho, greginha tá uma uva, baile gostosinho, o bailão uma uva Sabe que vai rola do pumba la pumba Sabe que vai rola do pumba la pumba Do pumba la pumba, do pumba la pumba, sabe que vai rola do pumba la pumba Pode, 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 pode a minha porceta Sabe que vai rolar Pode a minha porceta Sabe que vai rolar Ato na matata, tipo de mão e pumba 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 Chapeuzinho vermelho, cuidado com o DJ WS da igrejinha Ô lobo mau Baile gostosinho, beijinha tá uma uva Baile gostosinho, o bailão uma uva Sabe que vai rolar Ato na matata, tipo de mão e pumba 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 Tchau, tchau.